Você acaba, Leito. Vamos lá. Obrigado, Litor. O AK Oliveira. Explica como funciona a mudança de visto de estudante para visto de trabalho. É feita através de um pedido formulado por um empregador. Então, a pessoa está de estudante, ela está com status de estudante, e se ela tem uma oferta de emprego ou se ela qualifica para algum visto de trabalho, o empregador vai fazer esse pedido para ela para que mude o status dela de estudante para trabalho. Basicamente é isso. Tem uma série de documentos que a gente tem que apresentar, tem que ser feita enquanto ainda está em status legal, e por lei, uma vez que entrar o pedido de mudança de status, ela já poderia parar de estudar. De repente, não é recomendável, porque se for negado o pedido de mudança de status para trabalho, ela pelo menos não perdeu o status de estudante. Então, normalmente, a gente até recomenda. Continua trabalhando, espera aprovar, quando aprovar, você passa a trabalhar, perdão, continua estudando. Se for aprovada a mudança para o visto de trabalho, aí você para de estudar e começa a trabalhar para o seu empregador.